O exercício da faculdade da visualização mantém a sua mente em ordem e também atrai para você as coisas que você precisa para tornar a sua vida mais agradável e ordenada. Se você se treinar na prática de imaginar deliberadamente o seu desejo e examinar cuidadosamente essa imagem, você logo perceberá que os seus pensamentos e desejos prosseguirão em uma procissão mais ordenada do que nunca. Tendo alcançado um estado de mentalidade ordenada, você não estará mais em um estado constante de pressa mental. Pressa é medo e, consequentemente, isso é destrutivo. Em outras palavras, quando a sua compreensão cape do poder de visualizar o desejo do seu coração e mantê-lo com a sua vontade, ele atrai para você todas as coisas necessárias para o cumprimento dessa imagem. Pela vibração harmoniosa da lei da atração, Você percebe que uma vez que a ordem é a primeira lei do céu e a visualização coloca as coisas em sua ordem natural, visualizar deve ser uma coisa celestial. Todo mundo visualiza, quer perceba isso ou não. A visualização é o grande segredo do sucesso. O uso consciente desse poder atrai para você recursos multiplicados. Intensifica sua sabedoria e permite que você faça uso de vantagens que antes você não conseguia reconhecer. Aqui é Bob Proctor. Obrigado. Pessoal, eu estarei deixando aqui para você no primeiro link, no primeiro comentário fixado, uma das ferramentas mais poderosas para você que deseja manifestar os seus desejos. Portanto, conheça e baixe agora o poder da visualização juntamente com o manual que já vem junto, que é o quadro de visão. E é claro, se você está gostando das dublades aqui do canal, lembre-se de deixar o seu like apoiando esse conteúdo. Sem você, esse canal não existiria. Inscreva-se, é gratuito, compartilhe, comente aqui se você está gostando. Eu me chamo Rafael Motta e nos vemos no próximo vídeo!